Ninguém pode sonhar Ela acaba, ela é o jardim Noites e um balunim E os olhares na planta E o cheiro de jazmim Era um telhado, um bombal Melodias, um material E o mundo mais percebia E o grau da fantasia Se separa com o final Vaiá, 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 vaiá Nunca mais se abriu janela Ou calabela Ou calabela Uma canção marginal Nasceu no poema e no peito E todos os sonhos desfeitos Sem ninguém pode sonhar Vaiá, 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 vaiá Vaiá, vaiá Vaiá, 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 vaiá Vaiá, vaiá Era casa, era jardim Era casa, era jardim Era a casa, era o 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 jardim Pra ver como vela, tão linda, tão bela Nem pra mais sua favela, outra bela Canção de amor, muita música Hoje no céu no cunhão, uma canção marginal Fazendo poema e o beijo, e todo sonho desfeito Sem quem poder sonhar Vaiá, 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 vaiá É a casa da jardim E a noite feita no mundo Desenvolvido com a flor de mar E o cheiro de azul Vaiá, 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 vaiá Me abriu um pecado com o pau, me abriu um amigal Ninguém mais percebia que o grau e a fantasia se separaram do mundo não Nunca mais nas ilusão nela, talvez não bela, tão funda, tão bela Nem nunca mais pra favela ou cabela, canções de amor, muda a música Hoje nos dá um cunhão e um amigal As cantou o poema e o peito e todos os sonhos de certo Sem nem poder sonhar Aia, 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 aia Aia, aia, aia Aia, 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 aia Aia, 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 a Tem umas pessoas aí que cantam? Não fazem nada, né? É, eu não vou ouvir, deixa eu ficar louco, deixa eu ficar louco, deixa eu ficar louco.